Muitas queixas sem razão Muita mágoa em meu peito Muitas noites de oração Deve haver algum motivo Para tanta dor no coração Eu só quero a segurança Abraço acolhedor O Senhor satisfará Os desejos do meu coração Ele mesmo te levantará E consolo te dará E consolo te dará E consolo te dará O meu Deus é de vitória Não me abandonou Escreveu a minha história E meus fatos carregou Sou a prova de um milagre Ele me reconstruir Quando nada mais estava Seu poder me redimiu O Senhor satisfará Os desejos do meu coração Ele mesmo te levantará E consolo te dará 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 Amém.